Oriental Móveis, desde 1963, com um olhar para o futuro. Renata Guimarães de Melo, Arquitetura e Interiores, projetando e concretizando sonhos. Renata Guimarães de Melo, Arquitetura e Interiores, projetando e concretizando sonhos. Tudo bom? Tudo bem, Mônica? Muito prazer ter vocês aqui. Prazer é sempre nosso. Sempre com temas muito atuantes. Desde quando que existe isso, né? A relação de mãe e de astrologia? Olha, no passado, assim, as pessoas conhecem muito o signo de nascimento delas, né? A característica do signo de nascimento, que vai revelar o caráter desta pessoa. Conhecem o ascendente, que é a personalidade, aquilo que você estampa, aquilo que você apresenta para o outro. Mas a Lua, ela rege na astrologia o aspecto de humor, né? E também a imagem que você tem da sua mãe. A imagem que você concebeu da sua mãe no seu nascimento. Diferente de um irmão seu, de uma irmã sua. Se de repente você tem oito, dez irmãos, cada um terá a Lua num determinado signo diferente, porque nasceu em tempo diferente com uma mãe que tinha necessidades e valores diferentes. Que interessante isso. Mas, assim, dentro da astrologia bem antiga, né? Não existia essa interpretação psicológica do traço da mãe na sua vida. Existia, assim, a interpretação do irmão, da irmã, do pai, da mãe, mas não como a valorização que esta mãe tem, ou o pai tem o perfil que eles têm para você. Então, assim, uma pessoa nasceu no dia dez de maio de 1970. Então, ela vai ter o Sol, o Ascendente, o Mercúrio, o Vênus e a Lua, que é um astro que gira a cada dia, treze graus, ela vira muito rapidamente no zodíaco, vai ter uma Lua num determinado signo, né? E este signo vai revelar na carta astrológica dela o que esta mãe valorizava no período que esta criança nasceu. Olha que legal! E a área onde ela se encontra, a casa astrológica, o que, na prática, esta mãe valoriza para esta criança. Então, vamos dar um exemplo, vai, uma criança que a mãe nasceu com Lua em aquário. Lua em aquário, então, essa criança nasceu com Lua em aquário. Ela vai crescer, ela vai ficar madura, né? Ela vai se desenvolver com a Lua em aquário. Esta mãe valorizava nesta criança a independência, ou seja, ela recebeu desta mãe, seja independente, seja livre, não se apegue às coisas materiais, futuro é algo bastante importante, as inovações, as renovações da vida, tá? A autonomia é algo bastante importante para você. É isso que esta mãe valoriza. Porque o momento existencial desta mãe... Desta mãe. ...era um momento aquariano, vamos dizer assim. Exatamente. Diferente daquela que nasceu com um touro, Lua em touro. Esta mãe, naquele momento, estava valorizando para esta criança, porque estava atravessando na vida esta situação material. O touro. Que legal isso. Produza. Se você não tiver dinheiro, você não é ninguém na vida. Entendeu? Pé no chão. Isso é segurança. Realidade, segurança, produtividade, ação, mas uma ação com garantias, né? Tenha dinheiro, se estabilize na sua vida. E não importa o signo desta criança, porque pode ser, mesmo que ela não seja uma taurina, que ela seja aquariana, ou não importa, vai depender, vamos dizer assim, ela pode ter essas características pelo signo natal. Pelo signo natal dela. Mas não o que a mãe passou para ela. A lua vai representar a figura materna e o pai é representado pelo sol. Tudo que vem da linhagem da mãe, tia, avó, bisavó, tataravó, heranças espirituais, vem pela posição da lua no mapa. O do pai vem através do sol. O sol é o signo de nascimento, é isso? É o signo de nascimento. Da data do aniversário. Que interessante. O sol é o masculino e a lua é o feminino. Que é uma questão que, em muitas culturas, desde a antiguidade, isso é colocado. Então, essas características de consciência, de exteriorização, estão relacionadas ao sol, que é o masculino. E a lua está mais relacionada ao mundo interno, ao inconsciente, à família. Até a lua tem essa relação com a mulher, né? Dizem que a mulher tem fases, né? Que a mulher é mais insaável. Dizem, isso é uma... Eu acho isso uma injustiça. Dizem que, né? Possivelmente alguns homens. Mas essa questão de fases. A gestação, né? A gestação é contada em luas. Então, a lua sempre teve essa relação com o feminino. E o feminino, do nutrir, do proteger, do gerar, que é a relação da mãe, né? E aí, nós vamos falar um pouquinho de cada mãe? Como que nós vamos... Podemos, podemos citar aqui, caracterizar um pouco da... Então, vamos caracterizar. Como seria a mãe ariana? A mãe ariana, na verdade, quer dizer, a mãe, a pessoa que tem a lua em Ares. É, porque assim, você nasceu com a lua de determinado signo, tá bem? A lua vai representar os seus humores, o seu temperamento, a linhagem que você trouxe da sua mãe, né? E tudo que está meio que condicionado. Você tende a repetir modelos. Então, assim, a lua que você tem no mapa, o signo da lua, a posição dela, também pode representar a mãe que você será. Entendeu? Repetir o modelo. Então, por exemplo, uma lua no signo de Ares é uma mãe muito ativa, de movimento. Ela valoriza nesse filho iniciar as coisas sozinho. Vá sozinho, faça, aconteça, abra caminho, seja pioneiro na vida. Dê movimento para você na sua vida e abra, e abra sozinho. Muito legal. Vamos falar daqui a pouco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Caioa Tapeçaria, sua casa é nossa especialidade. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8, telefone 3284-9714. Santos.